Como você pode transformar um molde simples como esse em um projeto lindo como esse? Esse é um chaveiro totalmente feito em algodão cru e tem algumas técnicas nesse chaveiro que eu tenho certeza que você vai amar. Como é hoje Halloween, eu trouxe fantasminha com essa técnica incrível que eu tenho certeza que você vai amar. E não precisa ser só de Halloween não, tá? Pode fazer com outros personagens também. E essa técnica é muito fácil de fazer. Quer aprender? Só continuar assistindo o vídeo. Olá, tudo bem com você? Eu sou a Esté, fundadora e apresentadora desse lindo canal Ateliê Esté SL. Se você caiu de paraquedas nesse canal, eu te ajudo a trilhar o mundo da costura de uma forma simples, descomplicada, para você aprender ou evoluir no mundo da costura. Então, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Para esse projeto, vamos precisar desse molde e de algodão cru. Aqui, eu já fiz o molde no algodão cru duas vezes, tá bom? Então, eu peguei esse molde e coloquei em cima do algodão e passei. Uma ideia interessante é você deixar a margem de costura, tá vendo que ele tá um pouquinho maior do que o meu molde? Essa é a minha margem de costura. Essa margem eu fiz no tamanho de meio pegocador, mais ou menos uns meio centímetro, tá bom? Então, tanto um quanto o outro são do mesmo tamanho, um pouquinho maior do que o nosso molde. Vamos precisar de um retalho de oito por quatro, então, oito centímetros por quatro, tá bom? Vamos precisar desse. Primeiramente, vamos reservar o nosso molde e o nosso fantasminha aqui de lado. Vamos primeiro pegar aqui o nosso retalho e fazer aqui a dobra para a gente fazer o nosso chaveiro. Então, eu vou dobrar aqui ao meio, assim, ó, vou dobrar essa parte de cá, vim cá, vou dobrar outra parte aqui também. E aí, sim, eu vou dobrar ele pro meio e ele aqui, a outra parte, pro meio. E vou passar uma costura alta em zigue-zague aqui no meio. Se quiser passar o ferro, pode passar, não tem problema, não. Vou passar uma costura em zigue-zague bem aqui no meio. Aqui na máquina, eu estou na tensão 3, largura 4, comprimento 3, ponto, zigue-zague. Você que é costureira, costureiro, iniciante, quer começar a costurar agora, não sabe por onde começar, te convido a conhecer o nosso site jornadadacostureira.com. Lá você vai encontrar diversos cursos e, claro, todos eles são ministrados com uma linguagem simples pra que você que é iniciante ou não sabe costurar ainda, consegue entender. Então, chega naqueles cursos onde a linguagem é muito técnica e o custo é, ó, lá em cima. Todos os cursos do Jornada da Costureira cabem no seu bolso. E o melhor, toda semana tem um curso novo com desconto. Então, corre lá pro Jornada da Costureira que eu tenho certeza que você vai adorar. Feito o ponto, ele ficou assim, bem arrematado, tá vendo? E esse daqui vai ser o nosso chaveirinho. Então, eu vou colocar aqui assim, ó, um contra o outro, tá vendo? E vai ser o nosso chaveirinho, ó, vai ficar assim. E eu vou passar um ponto reto ou um ponto zigue-zague aqui só pra arrematar uma ponta na outra. Depois que você costurou, você tira o excesso de tecido e de linha que ficou na sua peça, tá bom? Para o nosso fantasminha, vamos colocar aqui as duas partes do nosso molde. E vamos passar uma costura reta em volta da nossa peça todinha, deixando mais ou menos dois dedos aqui de abertura. Lembrando, uma costura reta apenas pra juntar uma peça com a outra. Vou colocar a peça que a gente acabou de fazer aqui no meio. Então, vai ficar assim. E a gente vai passar um ponto reto em volta da peça toda e deixar um centímetro, dois centímetros aqui na lateral. Depois que você fez a costura reta, fica assim, tá vendo? É só pra juntar um tecido no outro, não tem problema se ficar assim, tá bom? Então, vamos agora colocar o enchimento que você preferir. Pode ser tecido, pode ser feltro, pode ser enchimento sintético, pode ser manta, pode ser o que você preferir. Já coloquei aqui o meu enchimento. O enchimento que eu escolhi foi TNT, porque eu tinha um pedacinho de TNT aqui do lado. Então, eu já fiz aqui com o TNT pra ficar fofinho. Ficou bem fofinho, tá? E eu vou fazer o fechamento aqui do lado, pra ficar bem bonitinho, com o ponto reto também. Depois que ele foi costurado, ele fica assim, tá vendo? E agora, é só você assentar aqui o tecido ou o enchimento que você colocou, pra ficar bem bonitinho, tá? Assenta do jeito que você preferir, pra depois a gente fazer o acabamento na peça. Vou pegar aqui o meu molde, tá vendo? Se você quiser vazar, né, tirar os olhinhos aqui e a boca do fantasminha, pra você fazer o desenho direitinho, sem errar, você pode fazer. Eu vou pegar isso daqui de molde, né, de base, pra mim fazer aqui o meu fantasminha. Tô aqui com um marcador permanente, esse daqui não sai, então é um marcador permanente. E eu vou usar aqui o meu molde de base. O ideal é eu esperar algumas horas pra mim fazer o acabamento. Porém, não vou esperar e eu vou ter cuidado na hora de mexer com a peça, pra não passar a mão aqui, porque senão vai borrar tudo, tá bom? Então, espera, se você tem um marcador permanente, espera algumas horas pra depois você fazer o acabamento. Porque se você passar a mão aqui, vai borrar tudo e a peça vai ficar feia, tudo bem? Vou passar um zigue-zague bem alto aqui em volta da peça todinha, pra mim arrematar e ficar bonita a peça. E você pode fazer a mesma coisa com outros moldes, pode fazer com o morceguinho, pode fazer com o chapéu, você pode fazer com vassoura, pode fazer com qualquer molde aí, ou do Halloween ou de qualquer outro personagem que você preferir. Essa é uma técnica pra você fazer chaveiros com molde simples, ó. A gente pegou o molde e fez ele simples. Então, é uma técnica bem interessante pra você fazer chaveiros tanto pra você vender, como dar de brinde também aí nas suas peças, num valor acima de tantos reais, pra você dar um brinde de chaveiro aí. E que você pode fazer com seus retalhos que estão aí sobrando no seu ateliê. Fica muito bonito. Se eu quiser aqui, eu posso colocar uma argola aqui em cima pra ele ficar balançante, tá? Mas eu posso fazer também com outros retalhos, posso fazer com retalhos coloridos, posso fazer com outros moldes também. Mas essa é uma técnica simples que eu trouxe somente com moldes simples. E porque hoje é Halloween, eu trouxe de fantasminha. O que você achou? Deixa aqui nos comentários. Agora, eu quero que você deixe aqui nos comentários qual a parte desse vídeo que você mais gostou. E se você ficou com alguma dúvida também, agora é a hora de comentar. Deixa muito like se você gostou desse vídeo. E se você gostou mesmo desse vídeo, compartilhe em todas as suas redes sociais. E me marca, viu? Deixa muito like, se inscreve no canal. Aqui ao lado tem duas indicações que eu tenho certeza que você vai amar. E vai te ajudar muito no seu trilhar da costura. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, ó.